No mercado brasileiro, o Honda Civic é um modelo que é sonho de consumo para muita gente. Andou meio apagado nos últimos anos e agora é oferecido em apenas duas versões. Uma delas, essa aqui, ó, brava, bem brava mesmo. Um esportivo, né, o Taipar, que chega aí ao mercado brasileiro para fazer a alegria de quem curte um carro verdadeiramente esportivo. Mas ele tem um defeitinho. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Roda a vinheta que depois eu conto. Bom, galera, então vamos lá falar sobre essa maravilha aqui, o Honda Civic Taipar. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês aquele auxílio aí de clicar no sininho aí, curtir o nosso vídeo e se inscrever nos nossos canais aí no YouTube e no Dailymotion, caso ainda não tenha feito. Mas bora lá! Vamos falar aqui de Honda Civic Taipar, um carro aí maravilhoso, né, um visual bem chamativo, né, uma cor vibrante, uma cor muito viva, que está aí no mercado brasileiro com essa característica que é um brinquedinho para quem curte de verdade esportividade. O cara que gosta de um esportivo tradicional, está aqui, ó, é uma boa opção. O carro ficou bonitão, né, tem aí faróis em LED, muito legal, com luz diurna em LED, essa frente bem agressiva, com grade em formato de colmeia, né. O símbolo da Honda está aí, ó, em vermelhão, para provar que ele é diferente do resto da linha da Honda, né, que está aqui no Brasil. E aqui o spoiler que enfatiza ainda mais a esportividade, só que é um detalhe, né, ele deixa a frente do carro bem baixa e raspa fácil, fácil em subidas de rampa. Mas é isso aí, carro esportivo, realmente ele é um pouco mais baixo do que o normal, né, mas bonito pra caramba, uma frente bem robusta. Ele tem esse detalhe aqui, olha só, uma saída aqui de exaustão, né, que ajuda aí a tornar a circulação de ar aí no habitat do motor, no compartimento do motor, mais eficiente ainda. E aqui, ó, olha só, rodas de 19 polegadas com pneu de perfil 30. Isso pra Brasil, às vezes, é meio complicado, né, em asfalto ruim, estrada esburacada, mas é isso aí, uma rodona bonita com freios a disco nas quatro rodas e as pinças brembro, vermelhona, pra chamar mais atenção ainda. É um carro com uma silhueta bonita, né, essa carroceria no estilo hatchback aí, bem bacana, com essa descaída acentuada aqui atrás, né, e aqui, olha, pra reforçar a identidade de esportivo, essa asa aqui, esse aerofólio gigante aqui, né, pra falar pro carro mostrar o que veio. É isso aí, é esportivo mesmo, de verdade. Tá aqui o Taipar, novamente, pra reforçar. Aqui, ó, esse defletor com um desenho bem esportivo e com uma saída tripla do escapamento. É pra dizer assim, a gente faz barulho, faz barulho, né, só que na prática não é bem assim não, tá? A gente vai mostrar pra vocês que o barulho é mais, você ouve mais lá do lado de dentro do que aqui do lado de fora, mas a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco. É isso aí, quer ver aqui o espaço no porta-malas do carro? Olha só, ele tem um porta-malas até considerável, né, pra um carro esportivo. É um porta-malas razoável, com um pneu de emergência aqui. Agora vamos ver como é que é o carro lá dentro? Vamos lá comigo que eu vou mostrar pra vocês. Bora lá! Bom, galera, agora a gente vai ver aqui o interior dos Honda Civic Type-A. De cara, você já vê que, né, olha só, vermelhão, esse acabamento vermelho aqui, pra chamar atenção mesmo, pra valer, pra dizer que trata-se de um esportivo. Banco tipo concha, né, com esse tecido macio, parece um veludo, né, suede, avermelhado, um vermelho bem forte mesmo, pra dar um destaque aqui no interior do carro. Muito bacana, mas eu já te falo de cara. É um esportivo raiz, então não tem bancos com comandos elétricos não, tá? Tudo manual, você ajusta manualmente, tanto a altura quanto longitudinalmente aqui. O volante tem ajuste de altura e distância também, com os comandos necessários aqui. Ele também é revestido por um material confortável, meio que aveludado também, bem legal. E tem aqui os comandos do piloto automático, né, o controlador de velocidade, volume e acesso aqui pro sistema multimídia. Vocês vão ver aí que o painel é totalmente digital. Você tem todas as informações ali nos instrumentos digitais e ele pode ser configurado. Você muda a configuração dele. É bem legal mesmo. Aqui no meio, a gente tem a central multimídia com uma tela de 9 polegadas. Ela não é das maiores, mas ela tá aqui nessa característica aí flutuante, né, com todas as informações necessárias que você precisa aqui, inclusive, né, de um computador de bordo pra você ver aí o rendimento do motor, né, o consumo de combustível. E você tem alguns elementos diferenciados, como o datalog, né, e o autoscore, que permite aí você medir alguns parâmetros do carro. Você pode ver a pressão do turbo, do motor, você pode ver o seu desempenho numa volta mais rápida, né, você pode medir a aceleração de 0 a 100. Uma série de parâmetros aí pra você brincar de verdade com essa caranga aqui, que é muito legal. Aqui nós temos o câmbio manual de 6 velocidades, né, o freio de estacionamento é eletrônico, ele tem o brake hold aqui também e tem o seletor de modos de condução. O acabamento interno é um padrão muito bom. Achei muito legal aqui essa entrada de ar, saída de ar aqui do ar-condicionado, com essa telinha tipo colmeia, ficou muito bacana, né, lembra dos ERV, com esses comandos aqui de abertura bem legais, ar-condicionado digital, duas zonas, muito bacana, o acabamento bem legal do carro. Tem aqui no painel, ó, vocês vão ver o Type-R com o número de série do modelo pra te fazer entender que você tá levando um carro quase exclusivo pra sua garagem. Bom, galera, aqui atrás vocês vão ver, né, que o acabamento vermelho continua aqui, né, na cobertura aqui do assoalho, o carpete e também no cinto de segurança, que como lá da frente, também é vermelho aqui, né, que dá pra vocês verem aqui, né. Aqui o acabamento do banco é em preto, combinando aqui com o teto, as colunas dele, né, e você tem um porta-copos aqui, não tem saída de ar-condicionado aqui no console, né, mas tem um espaço considerável pra duas pessoas, né, duas pessoas mesmo, é um carro esportivo pra quatro pessoas. Quem senta aqui atrás tem até um espaço considerável pras pernas, o banco apoia direitinho aqui a coxa, ou seja, é um carro que leva quatro pessoas com relativo conforto, com relação a espaço, né, tem um espaço legal pra quem senta aqui no banco traseiro. Bom, galera, antes da gente dar aquela volta esperta no Honda Civic Taipar, vou mostrar pra vocês aqui a cereja do bolo, né, o motor, esse 2.0 turbo, gasolina, né, que é o coração do carro, é daqui que vem toda a força e potência, né, potência de 297 cavalos e 42,8 quilos de torque. É potência e torque de sobra, tudo isso associado aí ao câmbio manual de seis marchas, ou seja, é um carro esportivo raiz mesmo de verdade, né. A velocidade máxima dele gira em torno aí de uns 280 km por hora, né, e o 0 a 100 dele é feito em 5,4 ou alguma coisa por aí, ou seja, um motor pra lá desperto que garante uma condução realmente esportiva. Bom, galera, e o que a gente reparou aqui no motorzão do Honda Civic Taipar, isso aqui, ó, esse detalhe aqui, olha só, não tem revestimento aqui da tampa aqui do capô, né, na lata mesmo, e curiosamente, o barulho, o ruído de funcionamento do motor nem passa muito pro lado de fora aqui, quando você, né, quando a pessoa tá rodando no entorno do carro, você ouve o ruído mais interessante lá do lado de dentro do que do lado de fora. Mas isso aqui, né, essa falta de um isolamento acústico e térmico aqui, pra um carro desse preço, realmente é um pecado, né. Bom, galera, agora, finalmente, a gente tá aqui no melhor momento com o Honda Civic Taipar, né, que é ao volante do carro, que a gente vai falar pra vocês, assim, dessa experiência de dirigir esse carro que realmente tem um comportamento esportivo bem legal. Só recapitulando, são 297 cavalos e quase 43 quilos de torque. Um motor 2.0 turbo, muito bem calibrado, que tá associado a um câmbio manual de seis marchas, um câmbio raiz. O que tem de legal nesse câmbio, galera, são engates bem curtinhos, né, a alavanca dele muito bem ajustada, com um curso bem curto, né, de uma marcha pra outra, muito legal, as marchas muito bem dimensionadas, ou seja, tudo pra você tirar um desempenho muito legal do carro. Ele responde muito rápido às acelerações. A gente tá aqui numa condição de estrada agora. Estamos aqui no modo conforto, mas você tem mais três opções de modo de condução. Você tem o conforto, você tem o esporte, que ele fica um pouco mais bravo com as respostas mais rápidas em aceleração, muda o comportamento do carro. Você tem um modo individual, que aí você vai configurar os parâmetros dele de acordo com a sua vontade, né, do jeito que você mais gosta. E tem o modo plus R, né, é um modo R+, que é o que ele fica o bicho mesmo. Fica mais nervoso com as respostas. Olha só, eu tô aqui de quinta marcha, ele enche rapidão demais, responde muito rápido, recupera fácil, aceleração, né, e te garante total segurança e ultrapassagens arrancadas bem rápidas mesmo. É bem legal. Então, é um brinquedo pra quem curte um carro esportivo no seu estilo raiz, com o câmbio manual mesmo. Você passa a marcha, o câmbio tem um sistema que ele faz o ponto-ataco pra você, ou seja, toda esportividade ao seu dispor. E o legal é o seguinte, quem tá do lado de fora nem percebe tanto, assim, o ruído do motor. Que ele vai alterando esse ruído de funcionamento do motor de acordo com o modo de condução que você escolhe. Mas aqui dentro, conforme você vai mudando, você percebe de maneira mais efetiva as mudanças aí do ruído de funcionamento do motor. É muito legal. É muito bacana mesmo. Quer dizer, é um carro gostoso demais de dirigir. Muito na mão, muito no chão também, né? É um carro que você sente a sensação que ele tá realmente colado ao chão e anda muito, faz curva demais, com total segurança. Agora, é um esportivo com suspensão McPherson na frente, Multilink atrás. É um carro duro, galera. Mesmo quando você coloca ele no modo conforto, não muda muito não. Porque você passa em cima de qualquer coisa irregular no piso, ele vai transferir toda a irregularidade do solo pra dentro da cabine. Não tem jeito. É um carro mais durinho. Mas quem compra um carro desse certamente não tá preocupado com isso, né? Que é esportividade. E muito menos tá preocupado também com o consumo de combustível. A gente fez médias aqui com ele. Na estrada, ele chegou a 12,5, mais ou menos. E na cidade, ele ficou em torno de 7,5 km por litro. um pouco menos do que os números registrados aí no Inmetro, né? Na cidade. Na estrada, o do Inmetro ficou um pouquinho melhor. Mas é um carro muito legal de dirigir. Muito gostoso, muito divertido. O problema que eu falei com vocês lá no início do vídeo, que eu ia falar que ele tem um probleminha, o probleminha dele, né, galera, é o preço. 430 mil reais. É grana pra caramba pra você dar num Honda Civic, né? Querendo ou não, é um Honda Civic diferenciado, é, com número de série e tudo mais, mas é um Honda Civic. É diferente de carros esportivos de marcas premium, né? Mas é um carro que entrega muito conteúdo, te entrega um bom desempenho, mas é caro. de qualquer forma, é caro. É tão caro quanto o Toyota, né, Toyota GR, né, o Toyota Corolla GR, que também está nessa faixa de preço, tem versões até um pouco mais caras. Os dois são caros, né, mas são as opções que tem aí no mercado nessa faixa de preço aí. ou seja, tem que ter bala na agulha pra ter um, uma máquina dessa estacionada na sua garagem. Se você acha que vale a pena investir um pouco mais pra ter os carros das marcas alemãs, tá aí, né? Depende da conta bancária de cada um. É isso aí. Bom, então é isso aí, galera. Esse é o Honda Civic Type-A, que está no mercado brasileiro, com a versão esportiva aí do Civic, né, tão adorado e admirado aí pelo consumidor brasileiro. E ele tem como concorrente aí um pouco mais direto o Toyota Corolla GR. É, os dois são mais ou menos na mesma faixa de preço, tem mais ou menos a mesma potência, torque com a pequena diferença aí, mas são carros que não são baratos, né? Vamos combinar. Mas é um brinquedinho bem divertido. Se você não se importa de pagar esse preço todo por esse carro, que não é, das marcas premium alemãs, né, que se você for pensar num esportivo dessas marcas, né, nessa categoria, você vai pagar um pouco mais, com certeza. Mas aqui, com certeza também, você vai ter diversão garantida. O carro é um barato. É um carro bem divertido mesmo. Com certeza você vai gostar. É isso aí. Curtiu o nosso vídeo? Achou legal aí o nosso teste? Então, ativa o sininho, clica aí e nos considere aí que a gente merece todo esse apoio de vocês, porque a gente realmente precisa. E se não se inscreveu no nosso canal, faça isso, por favor, que a gente precisa da força de vocês. Muito obrigado aí, e valeu e até a próxima!